E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Zelda Tears of the Kingdom. Hoje um guia ensinando como liberar todas as torres e liberar o mapa por completo, que é um passo que eu gosto de fazer aqui no canal, quando a gente começa a nossa série, já liberar o mapa completinho para a gente se planejar melhor. E nos vídeos subsequentes eu já consegui mostrar para vocês a localização de tudo o que eu fizer durante a série, beleza? Então, se você quer o de paraquedas por aqui, busca liberar todos os mapas, saiba que a gente fez já um detonado 100% do Zelda Breath of the Wild. E agora vamos em busca do 100% também no Tears of the Kingdom. Então fica o convite para você se inscrever no canal. A gente vai dividir essa série em várias playlists organizadinhas, ok? Em formas de pílulas mesmo, né? Então vamos ter aí todas as shrines, todos os koroks, né? Todas as dungeons, missões principais, side quests, curiosidades, guias, dicas, tudo que eu for aprendendo aí eu vou colocando para vocês também. Então vai ter um acompanhamento, uma longa jornada aí pelo Tears of the Kingdom, beleza? Então aproveitem essa série comigo, né? Eu quero te ver por aqui e não esquece de deixar um likezinho, se puder me seguir nas redes sociais, Lapshunter, Twitter e Instagram. Principalmente vamos trocar uma ideia por lá também. No mais, meus amigos, esse vídeo é um pouquinho longo, tá bom? Mas eu espero que ajude vocês e depois voltem para continuar acompanhando a série. Tamo junto e é nóis! A primeira torre a gente libera logo após completar Great Sky Island, que é aquela área inicial, ok? A gente desce para a superfície aqui em Hyrule Central. E aqui no acampamento da Purá, seguindo naturalmente a história, a gente encontra a Skyview Tower. As demais torres a gente vai ter que liberar por conta própria, né? Não é necessariamente seguindo a história, depende de nós ir atrás. E logo ao sul, aqui de Central Hyrule, vocês vão encontrar esta região, essa torre, aqui à frente. E eu vou mostrar para vocês como desbloqueá-la agora. Para tomar esta torre, eu vou colocar aqui um escudo normal. Pegar basicamente ali um arc flash mais forte que eu tenho no momento. Espada comum. E vamos seguir. Primeira coisa. Trocar a habilidade aqui. Para a Sam. Vamos subir. Novamente. Trocar a habilidade para a Fuse. Defunde a bomba ali com o escudo. Aqui a gente pode usar... Recall. Para fazer voltar. Use o escudo com a bomba. Vamos trocar. Vamos trocar novamente para a Fuse. Onde é a bomba novamente? Faz esses caras caírem. Roubar a arma deles. Deixa eu me ver aqui. Vamos... Vamos fundir. Na verdade, eu fundi errado ali, né? Vamos... Vamos... Vamos fundir esse porrete com a... A minha espada aqui. Bom... Passado aqui. Vai ter um acampamento ali com mais alguns deles. Mas a gente pode simplesmente ignorar. E seguir para a torre, tá? Muito cuidado. Examina. Exame. Exame. A CIDADE NO BRASIL A próxima torre, meus amigos, é a Poplar Foothill Skyview Tower Mostrando aqui a localização certinha para vocês no mapa Podem utilizar a Scott Hill como ponto de referência Tem o William River aqui também à esquerda Aqui no meio do mapa vai ter essa parte meio escura Ela vai estar logo abaixo Você pode usar também como ponto de referência aqui a parte do meio Vai ter essa parte mais escura Ela vem descendo aqui Ok? Você vai encontrar Poplar Foothill Skyview Tower Beleza? Então tá aqui os arredores Para você ter uma noção Ali tem aquela ponte Eu contornei a ponte Porque eu lembro que no trailer tinha um dragão protegendo ela Eu resolvi contornar Ok? Para chegar até aqui Pois bem Chegando aqui na torre Vocês vão reparar Que ela não está funcionando Ela está funcionando de maneira parcial E como é que a gente vai fazer? Aqui embaixo Você vê esse buraco Tem alguém gritando por ajuda A gente pega Uma arma de impacto Pega aí Alguma coisa que você tem Com uma pedra na ponta Que já é suficiente Para quebrar E aqui Vocês vão ver o carinha Ele vai falar que está preso Ele ficou preso Nessa armadilha Digamos assim Ele fala que tem uma entrada Do outro lado E tem um botão A gente pode estar utilizando Para ajudar ele Então Com isso a gente vai usar A habilidade AC Vamos subir Vamos na direção Do botão Que ele mostrou Bem aqui Vai ter uma entrada De uma caverna No caso Poplar Foot Hills Excavation Site Aqui tem alguns itens Que a gente pode pegar No processo É um cogumelo Que tem enzimas Luminescentes Ele pode dar Um efeito brilhante Para quem comer ele Interessante E aqui A gente aperta O botão E salva o camarada Pronto Ele fica grato E nos dá Um Um Rupe roxo Porém Sobe E agora Olha só Quem está aqui Ele fez A manutenção Na torre No terminal Que não estava funcionando E agora A gente consegue acessar E dessa forma Liberar A área A torre aqui De Sarrasara Slope Skyview Tower Nome difícil Né Aqui Os arredores Dela Para vocês darem Uma olhada Ok E aqui E aqui a localização No mapa Então a gente tem Nabi Lake Se vocês pegarem Um ponto de referência Aqui ó Conta Um Dois Logo ao lado Da segunda O sinalzinho De mais Você pode colocar Uma marca Tá E pode Pode colocar aqui No caso Uma luz Dessas aqui Para facilitar Te guiar Pelo mapa Ok Chegando aqui Galera Vai ter um NPC Vai estar Com a porta Fechada Ele fala Que ele veio Para consertar A torre Né Basicamente E ele não sabe Por que Que a porta Não quer abrir Ela está Fechada Ele fala Sobre as cavernas Aqui ao redor E tal E A gente fica Sem saber O que fazer Pois bem Aqui a gente vai ter Uma caverna Na lateral Cheia de morcegos Pugumelos Vamos pegar aqui Alguma arma Que Eu ainda não fundi Vamos utilizar A habilidade De fios Para a gente Quebrar Essas rochas E conseguir A travessia Aqui tem Mais uma espada Se a gente precisar Para fazer A fusão E aí galera Então vocês vão bater Até encontrar Essa espada Aqui no chão Ok Aqui para a nossa direita Você vai encontrar Essa pedra E ó Tem um 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 círculo No meio da montanha Que a gente pode utilizar A habilidade Ascend E olha Olha se Onde a gente Veio parar Aqui dentro Não conseguimos Abrir Porque Tem um Palito Que está Atrapalhando Deixa eu Jogar fora Algo Aqui Ah Tem outro Aqui Também Deixa eu Jogar mais Uma coisa Fora Aqui Pronto Agora sim Estava Travando A porta Agora ele Vai seguir Em frente E a gente Pode Assim Liberar A torre Bom meus Amigos A próxima Torre Que eu vou Mostrar Para vocês Aqui na nossa Playlist Liberando Todas as torres De Tears Of The Kingdom É a torre Aqui Desauros Domain Que a gente Tem aqui A cidade Dos horas Que vocês Podem ver Ao fundo E a localização Que eu estou No momento Você seguir Nessa rota Mais escura Aqui por exemplo Vai ter Esse local Aqui Onde tem Uma bifurcação Onde O caminho É cortado Aqui mais Uma vez Ele é cortado Então se você Pegar esse Mais aqui Tem conta Um Dois Três E meio Quase No quarto Mas é onde Eu estou Ok E aqui Um ponto De vista Visual Para você Ter uma Referência Você vai Escalar Subindo Onde Tem Essas Gosmas Aqui Beleza Tem uns Blocos Ali Abaixo E tal E daqui A gente Continua Tem um pouco Ainda De gosma Por aqui E vocês Vem que a Montanha É bem Grande Né Mas aqui É interessante Que tem Uma caverna Tá aqui Na caverna Então Mostrando ela Para vocês Ó Bem nessa curvinha Aqui Tá vendo Se você pegar Tem esse mais E Um pouco acima Né Nesse quadrante Vai estar a caverna Que a gente pode Utilizar a habilidade Ascent Vai procurando Um ponto Em que dá certo Que assim A gente poupa Uma escalada Enorme Para subir Até a torre Ó Se você apertar B Você consegue Dar uma caminhada Uma corridinha Aperta o B Tá vendo Quando a estamina Estiver acabando Opa É que não pode Estar tão Íngreme Para funcionar Tem Tem que ter Um pouquinho De horizontalidade Aí você solta o B Que dá para A estamina Voltar rapidamente Ok Agora a gente Está bem perto É só Terminar a escalada Se por acaso Cair uma pedra Aqui para você A gente pode Usar isso Ao nosso favor Para subir E daqui A gente usa O paraglide Para descer E completar Aqui A chegada Até a torre Ok O plane Zorana Skyview Tower Então assim A gente chega Até a torre Está aqui A localização Dela Certinha No mapa E chegando Aqui Pode subir Aqui Até algumas Frutas Chama Splash Fruit Basicamente A gente utiliza O arco Coloca Essa Splash Fruit Joga E a gente Limpa Toda essa gosma Está aí Próxima torre Aqui Mais nas proximidades Do vulcão Ok Eu estou Neste local Aqui A torre é Eldin Canyon Skyview Tower Você tem esse ponto De referência Aqui Nas proximidades Do castelo de Hyrule Tem essa primeira ponte Segue a estradinha Aí tem a segunda ponte Que a gente consegue Até ver Aqui No nosso Visual No nosso campo Visual Ok O castelo Está logo ali A nossa direita Beleza Então Então aqui Aqui um ponto De referência Para vocês Ele tem um outro Pico Também Vai ter que fazer Uma subidinha Uma leve Escalada Eu indico Que vocês vão Subindo aqui Nessa esquerda Está vendo que tem Vários Rochas Que caíram do céu Vai subindo ali Beleza Até você chegar Nesse ponto Chegando aqui Pessoal Tem o O responsável E ele disse Que Ele comenta Que a porta Se fechou Que algumas coisas Começaram a cair do céu E se chocaram Com a torre Ele comenta Que a tampa Inclusive Aqui Está fora E A gente vai Achar uma forma Então De Conseguir Entrar nela Tá bom Então Vem aqui Para a esquerda Galera Nesse local Aqui Cai bastante Pedras Das ilhas Tá O que a gente Vai fazer A gente vai Usar o poder De reversão Aproveitar Subir Quando a gente Ficar Bastante alto A gente Usa aqui Então A parte de cima Para entrar na torre De forma Reversa Cá estamos Deixa eu abrir A porta Ele fala Que acha Que a gente Não conseguiria Entrar Sem usar O terminal Então A gente pode Usar o terminal Aqui Apesar Da porta Não estar Abrindo Ativou Ali Na parte Fora Pronto Pronto Agora A gente Faz um Scan Da região A próxima Torre Ela vai Ficar Atrás De Zorana Skyview Tower Basicamente Você pode Usar Aqui Zorana Skyview Tower Como Ponta De viagem Rápida Ok E aí Você Vai Seguir Por Essa Estrada Que fica Aqui No lado Esquerdo Beleza E daqui Chegando Nessa Estrada Você vai Vir Vai Seguir Direto Vai Seguir Diretão A retona Até Chegar Aqui Na Torre Basicamente Tá Então Esse foi O caminho Que eu Fiz Tá Aqui O ponto De referência Dela Partindo Aqui Dessa Estrada Aqui É o último Ponto Que a gente Tem Dá Pra Contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Maisinhos Beleza E chegando Aqui Galera Como é Que a gente Vai Liberar Essa Torre Vai Ter Um Cidadão Aqui E ele Fala Que as Coisas Estão Estranhas Né Porque Essa Torre Ela Não Tem Terminal Terminal E aí A gente Encontra O Swanson Olhando Ali Pra Cine Olha Só Quem Tá Com Terminal Este Carinha Viu Que Aparecia Uma Interrogação Você Vai Usar Esse Momento Que O Monstro Que Tá Voando Dá Aparece Interrogação Espera Ele Assustar Com A sua Presença E aí Você Acerta A flecha Tá Basicamente É Isso Deixa A gente Pegar Aqui A outra Range Vamos Levar De volta Pro Local Pronto Ele Fala Que Ele Agradece Que A gente Trouxe Terminal De volta Ele Disse Que Vai Fazer A Instalação Eu Não Poderia Ter Feito Isso Sem A Sua Ajuda A A A A A A Próxima Torre Ela Fica A Direita Da Região Aqui De Faron E Ela Fica Depois De Dueling Peaks Aqui Você Pode Ver Dueling Peaks Com Ponto De Referência Pode Ver Também Ali Aquele Estábulo Que Fica Na Frente De Dueling Peaks Se Você Pegar Essa Rota Aqui Ó Que Vai Seguir Na Direção De Ali Está Rateno Village Está Vendo Então Você Vai Avistar Em Algum Momento Se Você Começar A Pegar A Direção De Rateno Village Você Vai Avistar Esse Acampamento Ali De Madeira E Você Vai Seguir Para Essa Direção Que É Onde Eu Estou No Momento Ok Beleza Vindo Para Cá Vai Dar Mais Chegando Aqui Vocês Vão Ver Algo Interessante Que É A Maldita Da Chuva Que Continua Aqui Em Tears Of The Kingdom Olha Só Chegando Aqui Na Torre Começa A Chover Que Maravilha Né Pois Bem A 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 Subi Que Tá Tudo Circundado Ali De Espinhos Ok E Aqui Como é Que a A gente Vai Tirar Esses Espinhos Para Abrir Essa Porta Vamos Colocar Mãos A Obra Ultra Rain Vamos A Ultra Rain Para Nos Dar Aquela Força Né Então Deitar Ela Aqui No Chão Pegar Outras Peças De Madeira É Verdade Acho Que Tem Mais Um Grande Aqui Talvez Essas Duas Já Resolvam Vamos Dar Uma Olhada Só A gente Colocar Aqui Em Cima Ó Eu Já Vou Tampar A Chuva A 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 Usar Isso Aqui Também Caso Fire Fruit Né Como A Madeira Tá Tampando A Chuva Dessa Forma A 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 Van A A A Tira a madeira ali da frente Ela serviu para esse propósito Outra forma de entrar Eu mostrei uma forma de entrar Tem outras formas de entrar Você pode entrar ali por baixo Ali debaixo daquela madeira Também não cai chuva É uma forma de você queimar Então vamos lá Liberar a torre A próxima torre Ela fica aqui meus amigos Ao lado do castelo de Hyrule Aqui a gente tem aquela região central Tem essa estradinha aqui Que cruza Carock Bridge Eu utilizei essa estrada Via pé mesmo Até esse estábulo Aqui no estábulo você pode pegar um cavalo Para ajudar a percorrer o caminho ainda mais rápido Vem seguindo reto Até você chegar neste ponto Em que eu estou aqui Que é ao lado da torre Chegando aqui Chegando aqui Basicamente A torre ela fica Odeada de água E para liberar ela O que a gente vai fazer Vamos utilizar a outra hand Para nos dar aquela mãozinha Básica Girou Deixa na água Pega a próxima peça Sobe aqui Gira novamente Desceu Colou Mais uma peça grande Opa Desce Ataxou Agora a gente pode pegar uma peça Um pouco menor Eu acho que já Talvez já chegue Só precisamos chegar ali Aquela parte de baixo Vamos ver se já chega Vamos tentar usar aqui A skill Ó Já dá para chegar Com isso A gente sobe nessa região central Lindor's Brow Skyview Tower Abrimos a porta A próxima torre Fica aqui Nessa região Logo acima De Hyrule Ridge Ok Para vir até onde eu estou Basicamente Eu segui essa estrada Aqui até fiz uma marcação De um ponto verde Aqui Onde eu encontrei Uma shrine Aqui um NPC Que eu encontrei Continuei seguindo a estrada Ok De cavalo Para chegar De forma Mais rápida Cavalo que eu peguei Aqui Nesse estábulo Enquanto eu vim A liberar Lindor's Brow Skyview Basicamente E chegando aqui Galera Lembrando Vocês vão precisar Utilizar De preferência Se você puder utilizar Se você tiver A ferramenta Para colocar um pote E fazer E cozinhar No caso Cinco pimentas Ok Ela vai te dar Se eu não me engano Doze minutos De resistência Ao frio Ok Foi o que eu fiz Ou você vai Em qualquer estábulo Qualquer lugar Onde tiver um pote pronto Com a fogueirinha Você coloca lá Na panela Cinco pimentas Para você fazer Esse alimento Que dá resistência A frio Tá bom Bom Aqui basicamente A gente vai Subir um desses cogumelos Tem um aqui Que é bem Estatégico Cuidado Com esses inimigos Aqui Esse aqui É bem Interessante Subiu Usa o paraglider E a gente tem Que continuar subindo Porque a torre Tá No mais alto Deles Aqui tem Uma coroque Se quiser fazer Uma marcação No mapa Ó Bem aqui Abaixo Subiu Temos que continuar Subindo Ainda Saudade Do poderito Né Nessas horas Chega aqui É isso Subiu É uma estrutura Lá em cima Estamos quase lá Tem um local Aqui Alguns Alguns Guardinhas Zonai Construtores Né Eu acho que Espera Estamina Voltar Subiu Agora sim Temos Altura Suficiente Show De bola Trabalhoso Né Ikida Stone Groove Skyview Tower Vamos lá Vou mostrar aí A animação A próxima Torre Vai ser A torre Da região Gerudo Para isso A gente Veio aqui Para Gerudo Canyon Pass Ok Você vai pegar Aqui Essa rota Nas proximidades De Old Skirt Stable Pode pegar O Cavalo Se quiser Para agilizar Também Vai vir Para cá Aí tem Um outro Vídeo Aqui No canal Onde Eu ensino Você A farmar Os materiais Necessários Para fazer Um elixir Que te dê Proteção Contra o calor Ok E Chegando Aqui Eu vou usar A habilidade Ascend Antes de subir Passar Batida Aqui Dessa Guarda Gerudo Passar Por cima Aqui E Aqui Vou utilizar O elixir Que a gente Fez Vai no vídeo De guias Na playlist De guias De Tiros Of The Kingdom Que vai ter Lá O nosso guia Para você Fazer Este elixir Ok Deixa eu comer Mais alguma Coisa Aqui Estamina Está baixo Daqui A gente Vê A torre Ela está Lá em cima A pontinha Dela Lá Tem dragão Passando Aqui E ali em cima Tem uma ilha Está vendo Geralmente Cai pedras Por aqui Pessoal Que a gente Pode usar Para chegar Na torre Mais facilmente Quando não Está lá Embaixo Geralmente Está nas redondezas Caiu Aqui A gente Utiliza Sobe E com isso Ganha A altitude Necessária Para usar O paraglider E chegar Mais facilmente Ali No nosso objetivo Que é a torre A gente Tem pouca Estamina Eu estou Liberando Todas as torres Aqui Logo No início Do jogo Estou Dando Prioridade Nisso Por isso Que a nossa Estamina Ainda Está Só Com Uma Barra Quase lá Cuidado Cuidado Aqui Com Esses Lisalfos Esses Bichinhos São Perigosos Gerudo Canion Skyville Tower Chegando aqui, o terminal não está funcionando corretamente e agora a gente vai ter que resolver esse problema. E como que a gente vai resolver este pepino pessoal? Basicamente a gente vai usar a outra hand, colar aqui, uma caixa nas outras e vamos trazer para cá, ali ó, para subir o elevador e trazer o carinha que vai consertar para a gente a torre. Pronto, basicamente é isso. Ele consertou e ainda nos dá uma refeição que tem proteção contra calor. Então vamos lá, vamos liberar agora aqui essa região, vou deixar a animação para vocês. A próxima torre é a torre aqui das montanhas de gelo que ficam logo ao lado de Gerudo, ok? Para vir até aqui pessoal, eu utilizei Gerudo's Canyon Skyview Tower, eu subi voando e de lá eu usei o paraglider e caí nas montanhas que ficam aqui ao lado, tá? Então eu vim por cima já da montanha, que é essa montanha que a gente está aqui, porque senão olha só a escalada que a gente tem que fazer se a gente for partir lá por baixo, tá? Então utilize a torre Gerudo para você já cair em cima dessas montanhas aqui pela parte de cima e aí você vem, vem com calma, né? Até chegar aqui nesse ponto. Inclusive quando você voa na torre Gerudo, você vai conseguir visualizar o lado alto essa torre aqui dessa montanha, beleza? Então eu percorri mais ou menos esse caminho ó, caí lá do lado direito, aí depois pulei para o lado de cá, tudo com paraglider, né? E aí vim caminhando tudo até chegar aqui, ok? Essa foi a trajetória que eu fiz. Dessa forma a gente chega aqui na torre e agora é fazer a liberação. Dá uma olhadinha na nossa playlist de guias de armaduras que eu vou mostrar também como pegar aqui, tá? Essa armadura de gelo. Bom, chegamos aqui então, pessoal. E a torre está lacrada, tá? Agora a gente vai ter que achar uma forma de chegar na parte onde está o terminal. Bom pessoal, como vocês podem ver, aqui ao lado tem uma caverna. A gente vai descer, ó. Minha Dallas Mantle Cave. Vamos improvisar. Vamos improvisar o que nos ajude a chegar ali. Já tem uma correnteza própria. Deixa eu ver se tem... Você vai precisar? Acho que nem vai precisar de nada. Acho que a gente só... Posso colocar madeira aqui. Ih! Desceu muito rápido. Vou pegar uma maior aqui. Subiu. Pronto. Vamos seguir o fluxo. desceu muito rápido. Desceu muito rápido. Desceu muito rápido. startups. Daqui agora, a gente vai usar a Ultra Hand Pegar essa madeira aqui, girar ela Com o analógico, ó, opa Aqui, pra mover ela pra frente, a gente aperta pra frente no direcional E deixa ela cair ali, ó, no meio Agora, a gente precisa chegar lá Sem se afogar Então, nadando pra lá Aí, pronto Chega na pontinha Agora E usa O Ascend Pronto, garoto E a mágica tá feita Estamos dentro Da torre E debaixo da terra Que ela tá soterrada, né? A gente pega o Wildberry Que é muito bom Diga-se de passagem Com o Safina Safina Ativa aqui E vamos lá A próxima torre Ela fica aqui nessa região norte Ao lado de Eldin Mountains E também Ao lado da região De Tabanta Tundra, ok? Você vai ter essa rota Aqui pela região de Tundra Você pode pegar um cavalo Aqui no estábulo Que fica aqui em New Serene, por exemplo, né? O New Serene Stable Pode seguir essa estrada aqui Até o fim E vindo pra direita Ok? Vai tá no meio Desse círculo Escuro aqui do mapa Basicamente A torre No caso Tiflo Rowan Skyville Tower E você tem essa rota aqui também Partindo do vulcão Beleza? Então Qual é o esquema? Quando a gente chega aqui nessa torre Basicamente O cara relata Que ela tá com algum problema, né? Ele fala Aparentemente O terminal tá funcionando Mas tem alguma coisa Mas atrapalhando ainda assim O funcionamento da torre E a gente olha ao redor da torre E vê essas pedras suspensas Ok? Então o que a gente vai fazer? Tem esses blocos ao lado da torre, né? Bem indicativo De que a gente precisa Usá-los Então vamos usar A habilidade Acende E a gente vai usar O escudo aqui No caso Pra fazer A fusão Com essa rocket Não deu pra subir ali Ainda A gente vai nesse um pouco mais alto aqui Funde novamente Agora a gente vai tentar Acho que já dá pra subir Na torre daqui Tenta cair aqui Assim, ó Abaixo da pedra Tá no topo da torre Pronto Agora a gente vai usar A outra hand Pega ela Pronto Tiramos ela do topo Aqui da torre Deixa eu ver se dá pra arrastar Ainda mais Dá sim Agora a gente pode Descer lá embaixo E falar com o rapaz Que vai Ajustar a torre Aí ele fala Que ela começou A funcionar Novamente Sem Sem ele fazer nada Aí o Link Explica Que tinha algo Bloqueando O topo da torre E Ele fala Que isso Não iria Funcionar Porque ela Estava Tampada Lá em cima Ele agradece E basicamente Diz que já vai Seguir o caminho Dele Então vamos lá Vamos liberar Essa região Do mapa Agora A próxima torre É a torre Aqui da região Dos Rito Da vila Dos Rito E pra chegar Aqui pessoal O que eu fiz Basicamente Eu vim até Tabanta Bridge Stable Peguei um cavalo E percorri Toda esta rota Aqui Certo Até chegar A este ponto Aqui Então aqui A gente entra Nessa estradinha Vem subindo Aqui nesse ponto O cavalo Não consegue passar Daqui eu desci E continuei a pé Ok E vim Fazendo uma pequena Escalada Ali embaixo Vai ter um Pequeno acampamento Também Como vocês podem ver Tem uma bandeira Ali E continuei seguindo Aqui Vocês vão olhar Para cima Que tem umas ilhas Ok E aí Costuma Cair algumas pedras Então Tem alguns espinhos Aqui Eu vou utilizar A habilidade Recall Para mim Aproveitar Dessa trajetória Aqui E usar O paraglider Basicamente Para subir Ó Aqui já é o suficiente Já ganho Um empurrãozinho Dos bons Chegando aqui Terminal já está funcional E eu vou mostrar A animação Para vocês Aí A próxima torre Ela vai ficar aqui Na região De Rateno Village E você pode usar Aqui Rabela Wetlands Skyville Tower Como um ponto De viagem Para você Já pegar Aqui a estrada De Foley Plateau E vem seguindo Essa rota Até chegar aqui Em Rateno Village Ok Chegando em Rateno Você vai Subir Tudo Até chegar Aqui Em Rateno Peclab Ali está A cidade De Rateno Lá embaixo E Para acessar A próxima Torre A gente Tem alguns Preparativos Que eu recomendo Ok Recomendo Que vocês Façam uma comida De resistência A gelo 5 pimentas Colocadas Lá no forno No pote De Que a gente Utiliza Para fazer As refeições Vai te garantir Vai te garantir Esse Spice Salted Peppers Que dá 12 minutos Resistência a gelo Recomendo Que você Se possível Faça também Um Extra Para você Ganhar Estamina Extra Que é o Energizing Mushroom Skewer Com 5 Estamela Mushroom Que é aquele Aqueles cogumelos Verdinhos Você consegue Fazer Isso aqui Não é requisito Para chegar na torre Mas se você tiver Já ajuda E é requisito Que você tenha Pelo menos Uma parte De armadura Que tenha Resistência Ao frio Ok Se você não tem Vai na nossa Playlist De armaduras De Zelda Tears of the Kingdom Que eu vou ensinar Vocês a pegar Pelo menos Uma parte Tá com uma parte E mais Uma comida Você ganha Aí Nível necessário Para resistir Ao frio Beleza Vamos começar Aqui por essa Parte mais Rasa Da montanha Que aqui Dá para a gente Subir Tranquilo E aqui Eu vou tirar Minha câmera Se precisar Eu vou acelerar Um pouco O vídeo Porque a subida É um pouco Longa E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se não aparecer, eu recomendo que você faça um save antes de subir na montanha, tenta um load, tenta novamente, que geralmente cai por aqui, tá bom? Porque isso aqui vai ajudar demais a gente a chegar mais rápido lá no topo do monte. Senão você vai ter que fazer toda aquela subida ali da montanha, beleza? Com isso, a gente ganha um facilitador para chegar na torre muito grande. Se precisar, use a comida que dá estamina. Eita, para terminar de chegar. Basicamente é isso. Com isso a gente abre o terminal. Vou deixar a animação da torre para vocês. E com isso a gente libera todas as torres, meus amigos. Nossa, essa montanha aqui deve ter muitos segredos interessantes. Então, torre concluída. Mapa completamente aberto. Bonitinho agora para a gente explorar à vontade. E eu mostrar para vocês as localizações de tudo. Então, fiquem ligados aí no canal para não perder nada, tá bom? Porque agora a gente vai começar a exploração de tudo para valer. Eu sempre gosto de fazer isso. Liberar todas as torres antes mesmo de começar o jogo, beleza? Pois bem, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, saiba que a gente já fez de todas as outras torres. É só ir na playlist das torres aí. Ok? E a gente vai ter várias outras playlists organizadinhas aí. Então, playlist de todas as armaduras, todas as shrines. Todos esses locais que a gente vai entrar no subterrâneo, né? Sidequests, mainquests e outras coisas, né? Que esse jogo aqui tem coisa demais agora, né? Receitas, todas as receitas, as melhores receitas. Guias gerais, dicas, né? Então, dê uma olhada. Esse canal é focado em Nintendo. A gente fez um detonado 100% de Zelda Breath of the Wild. E agora estamos fazendo conteúdo pesado em Tears of the Kingdom. Eu também pretendo fazer o 100% aqui, tá bom? Deixa o likezinho que ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas, tá bom? Comentário aí também, para eu saber se você assistiu o vídeo, se você chegou aqui no canal pela primeira vez. E é isso. Ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Quer ajudar o canal e não sabe como? Sempre que você for comprar um produto na Amazon, vem aqui no canal em qualquer um dos vídeos. Acesse a descrição. Lá vai ter várias sugestões para você. Se você for comprar algum produto que não está nas sugestões, não tem problema. É só acessar a loja por qualquer um dos links, ok? Chegando na loja, você procura pelo produto que você tem interesse. Por exemplo, aqui, o Zelda Tears of the Kingdom. Se fosse o caso, né? Pode ser livros, pode ser qualquer coisa. Desde que você tenha entrado por um dos meus links, ok? Depois é só prosseguir com a compra naturalmente. Adiciona no carrinho, faz o pagamento e pronto. Você não pagou nem um centavo a mais. Você me ajudou demais. Porque eles sabem que vocês entraram na loja pelo meu canal indicado pelo canal. Isso ajuda muito, tá pessoal? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho